Essa interpretação mais filosófica, que é a coisa do... Espero que esses pássaros não estejam saindo no áudio. Nem o vento. O vento é pior ainda. Olá pessoal, bem-vindos a Trasheira Violenta. Eu sou Oswaldo e essa é a... Como é que é seu nome mesmo? Carina, tudo bom? O filme da vez é Cam, de 2018. O filme é dirigido pelo diretor iniciante Daniel Goldhaber e estrela Madeline Brewer, que aparentemente fez Orange is the New Black e The Handmaid's Tale, que são duas séries que eu não assisti. São séries muito boas de vocês passarem. O filme tem outros atores também, né, mas é praticamente o show da Madeline Brewer. Olha, devido ao meu histórico recente, tanto com originais Netflix porcaria, quanto com filmes de terror e tecnologia muito ruins, e quando eu vi que era um filme de terror, original Netflix, sobre Camgirls e Chat Online, eu já tava... Não! Não! Mas eu assisti o filme mesmo assim, porque eu sou meio masoquista, e no final não é que o filme é bom pra cacete? Então, gente, primeiro queria agradecer aí a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, cara, que, né, o canal tá crescendo, isso é muito gratificante. Aproveita isso aí, se tá assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta aí o que você achou do filme, pede pra gente fazer review aí, o que vocês querem que a gente fale. Curte-se mais no Facebook também. Então, vamos à trama! Cam segue a história de Alice, que é uma camgirl que usa o nick de Lola. Eu não sei se nick ainda é uma expressão utilizada, mas o nick dela é Lola. Camgirl é uma garota que faz uns shows meio exibicionistas, assim, na webcam, meio pornográficos, assim, e as pessoas assistem, é basicamente isso. A Lola tá chegando no top 50 do site lá, que tem essas exibições de camgirls. Quando ela atinge a marca do top 50 que ela queria, um belo dia ela não consegue mais acessar a conta dela, ela perde o acesso, e uma menina que é exatamente igual a ela, começa a fazer os shows no lugar dela. É isso, ela tem uma doppelganger e tem que descobrir o que tá acontecendo. Quase o Homem Duplicado do Saramago. O roteiro desse filme foi escrito pela Isa Matzei, que é uma moça que até aparece fazendo figuração no filme. E é um roteiro muito bom. Ele é aquele tipo de roteiro que não é óbvio. Tem um mistério, tem uma investigação que faz sentido ao longo do filme, tem vários detalhes ou frases que te preparam pra algumas das reviravoltas que vão acontecer, e nem tudo é explicado diretamente, assim. O final, na verdade, ele é bem aberto, assim. Aberto pra várias interpretações. Mas a gente vai falar disso mais tarde. O roteiro parece bem real, sabe? Não tem aquela cena de pesquisa mágica do Google que revela tudo que a protagonista tem que saber, ou o mais bizarro, ela vai pra biblioteca e pega um livro que explica tudo. Eu amo quando vai pegar a notícia. Ah, tem um crime na cidade. Aí a pessoa vai na biblioteca, aí tu vê aquele jornal antigo, aí tá lá. Mulher foi assassinada e torturada em 1912. Ah, tá. E o filme até tem umas cenas de pesquisa na internet, sim, mas ele trata isso com realidade, como eu disse. O que ela encontra na internet são informações que a gente realmente encontra na internet mesmo. E isso é só uma parte da investigação dela, porque as informações que ela joga na internet vieram também de outras fontes que ela já tava investigando antes. Então é tudo feito de um jeito bem melhor do que geralmente fazem, esse clichê de pesquisar o mal, né? Tem também o lado do drama pessoal que a protagonista vive, que é a relação dela com a família dela, por ela ter uma profissão polêmica, né? E é uma trama secundária, não é tão desenvolvida assim, mas ela é desenvolvida o suficiente. Tem preparo ali, uma conclusão bacana, e encerra direito, achei tranquilo. Mas pra mim, onde o roteiro acerta mesmo, é que ele finalmente fez um terror de internet que funciona. E eu acho que isso é principalmente porque ele não tem necessidade de explicar tudo. Porque acho que quando um roteiro de terror que a internet começa a explicar, mais as coisas, a gente que já tá muito habituada a mexer na internet, só fica tipo, ah, isso não ia acontecer. Esse roteiro não é o aplicativo assassino que você tem que tirar do celular com um antivírus bolado? Não é o fantasma que faz upload de transicelphs amaldiçoadas pra um site na Deep Web enquanto ele se enforca? Não esquece da fantasma que não deixa você deletar do Facebook. Sempre fica muito estúpido tentar explicar essas coisas. Eu acho que uma dessas pessoas tentou... Fala a trama do seu filme em voz alta e vê se é estúpido, sabe? Vê se as palavras que estão saindo da sua boca são estúpidas. Mas Cam pega essa coisa de anonimato na internet e de como qualquer pessoa pode ser você na internet se ela usar a sua conta. E toda essa questão de identidade online, ele leva isso a níveis extremos de terror e surrealismo e é sensacional. Quem carrega o filme, obviamente, é a Madeleine Brewer. Ela não só interpreta uma camgirl perfeita, assim. Ela vive... As cenas de terror são muito bem construídas ali. Elas se entregam no papel. As reações dela vendo a Doppelganger dela fazendo no canal dela são muito críveis, assim. E é um desespero mesmo. Ela transmite isso muito bem. O elenco de apoio do filme também é muito bom, mas ninguém tem um destaque específico. Até porque tanto a protagonista quanto a protagonista do filme são interpretadas pela Madeleine. E ela faz isso muito bem, assim. As cenas que as duas interagem são muito boas, assim. É bem incrível, é bem legal. E a direção do tal do Daniel Goldharber também é muito boa. Ele sabe fazer uma construção de ambiente. Ele usa muito plano longo, vai mostrando lentamente os lugares. E também tem as cenas de terror, que tem os movimentos de câmera ela girando em volta da protagonista, que te deixa bem desorientado. Igual ela tá desorientada também. E outra coisa que eu gostei também foi a fotografia, que separa bem, tipo, as personalidades da protagonista, digamos assim, né? Que quando ela tá na personalidade de Lola, Camgirl, é tudo muito vibrante, colorido. Parece essa coisa meio suspíria até. E quando ela tá vivendo a vida normal dela com a família, é uma fotografia normal, sabe? Nada de muito destaque. E eu gostei muito também do design de produção, que tem muita atenção pra tudo que eles estão fazendo. Os cenários especialmente, aqueles cenários de Camgirl, que é só uma cortinona, que é, tipo, iluminado com aquelas cores meio estranhas, me lembrou um pouco o Twin Peaks, que tem as cenas mais surreais que se passam no cenário, que é, tipo, só uma poltrona com uma cortina vermelha atrás. Eu nunca vi o Twin Peaks. Você não é muito fã do David Lynch também, né? Não falo, senão eu vou ser linchada. Lincha! Mas eu acho que o maior mérito da produção nesse filme é que eles conseguiram criar um site, e criar um chat online que realmente parecem algo real, assim. Eles conseguem pausar e ler o que tá acontecendo e parece tudo muito real, não parece forçado, assim. Não parece... É aquele comercial. É maravilhoso, o chatline. Camille, você sabia que com uma produçãozinha você fica mó gata? Ah, para com isso, né, Edu? Se você continuar falando assim, eu vou ficar aqui em casa ligando pro chatline, hein? Não sei do que você tá falando. Você nunca fez comercial? Não. Mas você não acha melhor a gente combinar isso mais tarde, quando a Aline estiver no chatline? Tem razão, Rafa. Eu tinha esquecido da Aline. Ela disse que ia fazer compras no shopping e assim que voltasse a entrar no chatline pra conversar com a gente. Cara, esse vídeo é muito bom. Eu vou apontar, depois eu te mostro. Vocês já decidiram onde a gente vai hoje? Acho que nós vamos na sua ideia mesmo. E o lugar? Já sabem qual vai ser? Onde sempre, lá onde a galera do chatline costuma se encontrar. O filme tem uns efeitos práticos muito bons, assim. Não tem muito sangue, não tem muita violência física. Porque o filme, ele é todo pautado no psicológico mesmo. Mas tem algumas cenas que envolvem efeitos práticos de sangue que são muito bem feitos, cara. Cara, a cena dela batendo na cara dela é sensacional. É assim. Não, eu fiquei assim, ó. Xa, minha amiga, que isso? Acho que a gente vai falar bem rápido do final do filme agora, então vamos entrar na spoiler zone rapidinho. Que no final do filme, a Lola, de verdade, ela consegue tomar o canal dela de volta da Lola que tava na internet e apaga a conta. E termina com uma coisa meio ambígua. Você não sabe exatamente quem era essa outra Lola. E é uma coisa bem louca, igual o Homem Duplicado, o Denis Villanueva. E você, você não gosta muito de filme com o final em aberto, mas você gostou desse, aparentemente. Eu gostei, eu achei bacana. Mas eu acho também que esse é o tipo de filme que não precisa de explicação, sabe? A Lola não descobriu o que aconteceu com ela, então a gente também não precisa descobrir. É mais sobre como ela lida com a situação do que por que a situação aconteceu, na verdade. Eu, depois que eu assisti ao filme, eu li algumas críticas na internet. E aí tem duas interpretações. Tem a interpretação de que a Lola, ela ficou tão, foi tão sugada por esse universo de fama do Camgirl, que é como se fosse o alter ego dela lá. E expondo a família, fazendo um monte de coisas, que é uma coisa que ela não faria antes e ela começou a fazer por causa da fama. Então é meio que ela se perdendo da essência dela. E tem a versão que aquele cara creepy lá, que ele meio que criou um... Ah, uma inteligência artificial. É, ele criou uma inteligência artificial dela e que era aquele cara o tempo todo. E eu tô satisfeita com as duas versões. Eu gosto até mais da filosófica, digo de passagem. Eu acho que é muito isso que tem no filme, sabe? O que aconteceria se a sua personalidade online criasse uma vida própria? Comigo, inclusive, já aconteceu. Encontrei com outros Oswaldos, assim, indivíduos da Trecheira. E aí a gente saiu pra um bar, beber e depois assistiu todo mundo Amizade Desfeita 2. Foi uma merda. Mas enfim, é parada que tem um pouco dessa discussão no filme do quem é você de verdade durante a era digital. Que é feito de um jeito bem sutil e eu gostei. E o final termina com ela matando a Lola e criando uma nova personalidade, o que também encaixa nessa teoria. Então, pra mim, foi um final bem redondinho, assim. O filme correto, gostei. Então, Cam, é isso aí. É um original da Netflix muito bom. Eu achei bem diferente, bem criativo. E ele é provavelmente o melhor terror de internet, se isso puder ser chamado, assim, de um subgênero, que eu já vi. Tá liberado. O canal é nosso, a gente ama o que a gente quiser, cara. E é por causa disso que a categoria que a gente vai colocar Cam é muito bom. Cam segue a história da Alice, que é uma camgirl com o Nick de Lola. Nick, o que fala? As pessoas ainda usam essa expressão? Nick? Eu não sei, eu uso, mas eu também não sou um exemplo de gente que sabe cultura jovem. O que você tá fazendo? A máscara do Jigsaw caiu. Tava tentando... Nossa Senhora! Ok. Acho que é melhor agora. Começa de novo.